Oi, oi gente linda da internet, seja muito, muito bem-vindos à minha casa. Eu sou o Valentim Lacerda e esse é o NLIFE TV, a sua casa. Eu quero te fazer um convite, se você não faz parte ainda da minha comunidade, por favor, dá uma pausa aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós estamos presentes aqui praticamente todos os dias, falamos de autoconhecimento, trazemos momentos de história, trazemos cases de sucesso sobre autoconhecimento e a transformação que você pode vivenciar e levar as pessoas que estão ao seu lado a vivenciar junto com você. Por isso, vem, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos juntos sempre, sempre. Quero mandar um beijo gigante, um abraço enorme para uma pessoa sensacional, uma pessoa que é... sou apaixonado por ele e que hoje eu estou usando um presente do meu grande amigo, meu irmão Hamilton Lacerda. Obrigado, meu irmão. Ó, ficou maravilhoso o seu presente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Hoje nós vamos falar aqui de algo muito bacana. Nós vamos falar de sucesso, mas não tem como falar de sucesso sem falarmos de autoconhecimento, de se conhecer. Eu sempre estou aqui batendo na mesma técnica. Não existe milagres... Existe milagres sim, viu, gente? Mas não existe essas coisas de estalar o dedo e transformar-se. Seja, ganhe 300 milhões por mês, saia de um salário mínimo para 20 salários mínimos em 6 meses. Gente, é, para mim, é complicado. Eu vejo a coisa bem diferente. Você pode fazer esse processo? Claro que você pode. Você pode alcançar essa meta de um salário mínimo para 10, 20, para milhões, milhares? Claro que pode. E isso é prometido para nós. Isso é direito seu. Mas é necessário fazer algumas lições, cumprir algumas etapas, que as pessoas que vendem esses milagres financeiros esquecem de contar para a gente. Por que que adianta nós estarmos ganhando muito dinheiro, sendo pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente, se nós não temos esse contato, essa relação sadia conosco? E o pensamento que nós vamos ver hoje vem nessa linha. Nos fala o seguinte. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Pimba, gente. É maravilhoso esse pensamento. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E agora você vai me entender por que eu estou trazendo isso. Por que eu falo que o autoconhecimento é a chave da transformação do seu negócio, da sua vida? Porque aí é onde está, onde eu quis realmente chegar. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Gente, nós sabemos. É claro que a gente sabe. E que qualquer ser humano que pensa um pouquinho vai entender isso que eu estou falando. O sucesso é ir de fracasso sem perder o entusiasmo. Para isso você precisa ter base. Para isso você precisa se entender, compreender, saber os seus limites, saber o seu potencial. Isso é totalmente autoconhecimento. Se você tem essas ferramentas, se você sabe onde está, como ir, de que maneira ir, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir o sucesso. Você vai chegar ao sucesso do seu foco. O sucesso almejado por você. Porque você sabe que apesar dos fracassos que fazem parte da nossa história, você não vai perder o entusiasmo. Porque você se conhece, você sabe os seus limites, você sabe até onde você pode ir, até quando você pode investir, pode se doar, pode se entregar. E aí você se conhecendo, você respeitando os seus limites, respeitando o limite do outro, você vai alcançar o sucesso almejado. Mas quando não fazemos esse processo, quando não nos conhecemos, quando vamos com tudo sem fazer esse caminho, gente, temos grandes chances de cair e não levantar. E aí, o que nós fazemos? Ficamos no fracasso sempre. Porque nós não estamos levantando para continuar o nosso processo. Fracassar é necessário na nossa vida. Ficar no fracasso e não se erguer para ir almejar o seu foco é o que não pode acontecer na sua vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, pensa bem nisso. É muito mais simples quando você se conhece. É muito mais simples quando você sabe os seus limites, respeita os seus limites e respeita o limite do outro. Você vai muito mais longe. Pensa nisso. Beleza, gente? É isso. Espero que você se encontre aí, que você tenha essa visão, que você comece a buscar esse conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro, para você mesmo fracassando, saber aonde quer e para onde vai. E aí você vai com certeza alcançar o sucesso. Tão almojado nas nossas vidas. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.